Todo castigo para Bolsonaro e Sérgio Moro é pouco. Bolsonaro debochou dos mortos da Covid com falta de ar. Segundo a BBC News, um dia após o registro de novo recorde diário de mortes pela Covid-19 no país, o presidente Jair Bolsonaro deu uma série de declarações dando a entender que o choro pelas vítimas é frescura, é mimimi e classificando como idiotas aqueles que cobram na imprensa e nas redes sociais a compra de vacinas pelo governo. Fecha aspas. Disse ainda Bolsonaro no Globo, aspas, Brasil tem que deixar de ser país de maricas e enfrentar pandemia de peito aberto. Fecha aspas. Conforme o CNN Brasil, Bolsonaro é o charlatão do tratamento precoce da cloroquina rejeitados pela Anvisa e OMS. Depois dessa política desastrosa do governo Bolsonaro, os especialistas comprovam que mais da metade das mais de 600 mil mortes poderiam ter sido evitadas, tanto que Bolsonaro foi indiciado por nove crimes na CPI da Covid. Já o ex-juiz Sérgio Moro prendeu Lula por 580 dias, sem provas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. E para que não paire dúvida do conluio criminoso de ambos, Moro ganhou de Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.